Fala galera, beleza? Seguinte, me fala uma coisa, você, tá preparado pro vídeo de hoje? É isso mesmo que você viu na thumbnail, filho? Simplesmente um ataque brabo, o melhor da semana. Tô falando de Rafael Leão e ele, o baixinho, o Mario, é isso. Cara, vem comigo porque hoje vamos fazer um time brabo pra jogar no online, filho. Bora! Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor, não entrem mais dinheiro. Mas antes, não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, mostre, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Tem um time aqui, top, tô aqui numa formação 433, a gente não vai usar ela, vamos alterar quando a gente entrar em uma partida, beleza? É isso, vamos usar dois centravantes. Dá aqui uma passadinha rapidão pela fichinha do Rafael Leão e aqui ele tem 95 de finalização, curva de 81, velocidade absurda. Temos aqui o baixinho Romário, que cara, é o baixinho, filho. Tá com estilo de jogo de homem de área, finalização de 97, curva de 81 também, velocidade de aceleração muito boa, equilíbrio, resistência, contato físico de 72 e aqui tá as habilidades com toque duplo, é isso. Desde já, mandar um salve aí pro Jonathan, foi ele que me emprestou a conta, inclusive esse é o segundo vídeo na conta dele. Cara, obrigado pela paciência, obrigado pela confiança e é isso, vamos pro game. Nessa partida, vou de 4-3-1-2, jogando com o Romário pela direita, tranquilo, time do meu adversário, ele tá usando uma equipe do Bayern de Munique. Caraca, velho, só jogador do Bayern de Munique, mano, que isso, contra-ataque rápido, tô com posse de bola. Adversário, tá na área, mano, é isso, ó, tabelinha, vamos fazer umas tabelinhas bravas, filho. Pra quem tá ligado, o Eiffel não tá muito de tabela nos últimos tempos, porque, cara, tá complicado fazer tabela no alto bloco, mas o Romário, filho, é o Romário, e o baixinho tá lá, filho, é isso, 1-0, bora. Ô, poupa, o mecânico, que isso, cara, já deixou passar a primeira, mano. Cara, o moleque já saiu na primeira, mano, mano, o cara deve ter entrado com o time errado, só pode, filho. Adversário na área, foi jogado numa 4-3-1-2, belezinha, tudo certo, tudo tranquilo, time do meu adversário. Opa, olha o ataque dele, também jogou em posse de bola, filho. Ai, tá bom, vai dar bom, filho, bora. Temos ali, Romário, o, mano, o baixinho é embaçado, filho, na moral. Beleza? Só tentar fazer aquelas tabelas ali, top. Vê se o cara não pega. Na verdade, eu quero pegar, né? Beleza. Ó, vamos jogar aqui pelo meio, pra abrir espaço aqui, ó. Meu amigo. Aqui, ó. Mano, passar pelo meio, o cara tá muito tenso, filho, na moral. Tá muito tenso ultimamente. Se você jogar pelo meio, você tem que ser um guerreiro. Fazer tabela, mano, mais guerreiro ainda. Aqui, ó, Romário. Já deixou a bola passar. É isso, bora. Já sabe, né? Aqui é gol. Vamos, filhão. Beleza, rapaz. Mano, quando eu falei, vou cruzar, eu já falei. Aqui é gol, filho. David Beck, mano. O cruzamento perfeito, filho. É isso, bora. Ó, brabíssimo. Aqui tem Donaruma, mano. Essa caixinha do POTW, o cara tá embaçada, filho. Isso. Logra conectar suas bases. Passe a lavanda e leva. Ai, 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 ai. Ha, beleza. Até que tu teve a audácia, mas não deu certo. Ainda bem, filho. Olha aqui. Brabíssimo. Donaruma de novo. Beleza. Beleza. Donaruma. Esse primeiro tempo aqui, cara, a gente fez um gol e o resto foi pra sofrer pressão, mano. Minha moral. Acabou o primeiro tempo. 1 a 0. A gente fez um gol e sofreu pressão o resto da partida. Beleza, a gente vai ter que arrumar esse negócio agora. Vou mudar um pouquinho minha formação. Trocar ali dois jogadores. E é isso. Bora. David Beck ali do lado. Só vamos. Beleza. Nesta. Tranquilo. Tranquilidade. Ó. Já vai lá em cima. Então não pode errar. Se errar, o negócio complica. Mano, eu deu. Beleza. Passou. Tá aqui, ó. Bora. Chave Alonso. Mano, o time desse cara tá antecipando até o vento, filho. Bora lá. Beleza. Vai. Cantei. Beleza, garoto. É isso. Vamos. Romário. Aqui não faz leva, filho. O moleque já teve chance demais. É isso. Segunda tentativa que a gente tá chegando. Beleza. Bora. Beleza. Ó. Aqui. Dá pra fazer mais um ataque, hein. O negócio é acertar o passe, filho. 2x0. Gol de Romário e outro de... É. Rafael Leão. Mano, já deu uma evolução, filho. A gente sofreu, sofreu, sofreu. Mas o gol saiu, filho. E o resultado? 2x0. É isso. O moleque testou bastante o goleiro, mas... Donnarumma tava lá. Firme e forte. É isso. Cara, a dupla resolveu. Vamos jogar mais uma partida? Bora lá. Próximo adversário tá na área... Mano, seguinte. Cara, nessa partidinha aqui, a gente vai jogar nesse modelo. A gente já jogou com 4-3-1-2. A gente já jogou com 4-4-2. A gente vai jogar agora com ponta. Beleza? A gente vai jogar assim. Quem é que vai jogar ali de meia tacante no lugar? Ah, Cruyff. Já tá ali, filho. É isso. Bora. Vamos pra cima. Temos ali Romário. Mano, é só aquele negócio. Tapa. Tapa, tapa. Sem massagem. Vai. Vai. Aqui. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Mão de... Caraca, velho. Que isso. Temos aqui escanteio curto. Vamos ver quem é que vai subir aqui. Meu adversário não tirou ninguém. Oh, tirou. Ah, tirou não. Voltou. Belezinha. Vai. Aqui, ó. Impossível. Tanto zagueiro dentro do gol, mano. Pra tirar a bola. Temos ali um escanteio curto. Vou colocar essa bola aqui, ó. Vai. Alguém? Alguém... Mano. Comunicação, filho. Alguém se comunique. Alguém pronto pra... Pra cabecer essa bola. Beleza. Troquei o zagueirão ali. Então eu coloquei ali no lugar do Nesta. Quer dizer, Nesta não, filho. Que Nesta. Nesta não sai do time, não. Ivo. Meio amigo. Tô falando que o Nesta não sai do time, mano. Tá brincando, filho. Nesta não é o tipo de adotação que você quiser aproveitar. Vai lá. O Mario. Vai, o Mario. É nosso, hein. Já sabe. Não sabe nada. Não sabe de nada, inocente. Beleza. Ó, lá. Aqui, ó. Messi. Vai, o Mario. Aqui, ó. Vai lá. Rudiger. Vezes. Leão. Leão. Vai. Aqui, ó. Goleiro de novo, mano. Errou, Mario. Tu tem que aprender. Cara, tem que voltar a chutar em pé, mano. Que negócio de chutar... Deitado, filho. Chuta em pé. Camargo de novo. Fini. Beleza. Da. Não. Temos aqui, ó. Lá. Aqui, ó. Cruyff. Hum. O goleiro pegou. Primeiro tempo. O goleiro foi nosso inimigo. Cara, não deixou a bola passar. O cara fez um goleiro quase... Meu amigo, mas é isso. Bora. Tá aqui, ó. Não sai com o gole de tudo, não. Vai. Aqui, ó. Messi. Liga o Cidardo. Tá aqui. Vai. Rafael Leão. Beleza. Vamos. Empate. Vamos buscar a viradinha, filho. É isso. Bela jogada ali com o Romário, David Beck, o Messi. E sobrando pro Rafael Leão. Bora. Beleza. Rafael Leão. Beleza. Ó. Vai. Cruyff. Era só um passe. Simples. Última partida. Essa daqui a gente... Mano, a gente lutou. O cara fez um gol chorado. Mas o goleiro parou o ataque, filho. Parou o ataque. Não conseguimos. Graças a esse goleiro... Quem foi o goleiro dele? Donnarumma. Mas é isso. Depois dessa, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Joguemos algumas partidas aí com essa dupla. Rafael Leão e Romário. Mano, Romário é aquele negócio, filho. Baixinho é embaçado. O Rafael Leão é bom. Mas, cara, uma coisa. O Rafael Leão tem 81 de contato físico. E, cara, tem horas que ele perde umas bolas que você fica se perguntando como. Ele não é de segurar a bola no corpo. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários se você tem essa dupla ou algum desses jogadores. É isso. Tamo junto. Valeu. Fui.